Estou aqui na Orocin, mais uma vez com o Dr. Eliseu, para falar do seu sorriso. Hoje eu vou perguntar uma coisa que muita gente tem dúvida, é se tem alguma contra-indicação. Se tem alguém que não pode colocar em frente, por exemplo. Correjo, não. Não tem. A gente tem que tomar alguns cuidados com a saúde do paciente. O paciente que é diabético, o paciente que é hipertenso, o paciente que faz uso de algum anticoagulante, alguma medicação para osteoporose, por exemplo, é bem recorrente nas mulheres. Então, na avaliação, nesse primeiro contato aqui comigo, a gente tem uma ficha de saúde. O paciente vai colocar todos os medicamentos que toma, todos os detalhes da saúde, para a gente fazer o planejamento dele. Tá. Então, ele chegou aqui, ele vai fazer essa fichinha e você já vai saber se ele tem alguma doença dessa. Exatamente. E aí vai pedir o exame. Isso. A gente, com toda a segurança, depois que o paciente faz o fechamento, se torna o nosso paciente de cirurgia para colocar os implantes, aí eu vou pedir uma sequência de exames, né? Um hemograma completo, uma glicemia, algum exame mais específico para alguns tipos de pacientes, para a gente planejar a cirurgia com segurança. Então, se a pessoa tem uma doença assim, estando controlada, estando tudo certinho? Ok. Se tiver alguma alteração, alguma coisa que foge um pouco do padrão, aí sim a gente faz o encaminhamento para o médico acompanhar. E aí, controlando? Isso, exatamente. Gente, tá vendo? Isso é profissionalismo, porque eles vão cuidar de você desde o comecinho até a sua cirurgia e o seu sorriso ficar lindo. Exatamente. Faz contato pra gente? Ó, 3408-3090, aqui na rua Doutor Cândido Cruz, número 664. Oral sim.